Eu quero agradecer a lavar aqui como todo o senhor, na sexta-feira da Rádio. Sector. Eu quero dizer, o nosso consagro é também e quebra desse candidato esse sistema de setor que nos tem como se tem sindicalismo. Outra estroa é conscientização do nosso futuro, do nosso futuro, do nosso futuro, do nosso preparação para ir ao diálogo para o nosso país. Eu quero dizer, se o meu futuro também o que isso concorda, teria-se um de cada forma para falar enfatizar o nosso cargo do nosso sector, o nosso representar, da 1, da comunidade, que é o da 1, da 3 e do outro. Esse é o importante. Ta-feira, que é o primeiro.